Boa noite a todos. Deixa eu colocar o fone aqui, que fica melhor o áudio. Esperando o pessoal chegar, recebendo a notificação para o nosso estudo da noite. É só colocar o fone aqui, pega melhor o áudio, que já tem o microfone nele. A gente vai deixando boa noite aí já, para quem está entrando. E hoje nós vamos estar abordando a questão 373 do Livro dos Espíritos, que trata sobre idiotismo e loucura. Nós já vamos estar lendo a pergunta, a questão que Kardec propôs, a pergunta para os benfeitores espirituais. Vamos estar estudando as respostas, estudando também o que o Emmanuel tem a dizer no livro Religião dos Espíritos. Antes, a gente sempre gosta de dar o recadinho, porque sempre tem gente nova na página, acompanhando a live. Uma ótima noite para a Beatriz, do Núcleo Espírito Emmanuel. Inclusive, já fica aqui uma deixa, para estar dizendo que dia 9 do 9, quarta-feira, o Núcleo Espírito Emmanuel retoma as atividades de quarta-feira. São dois horários no período da tarde, que eles vão estar atendendo, com palestra e restrição, né? Distanciamento, com capacidade reduzida do salão. Então, quem quiser saber mais informações, buscar aqui no Facebook mesmo. Eles têm uma página no Facebook, você pode mandar mensagens, saber o local. Fica no Jardim Imperador. Então, o pessoal que acompanha a live, que é daquele lado aqui da Praia Grande, quem conhece já, ou quem deseja conhecer uma casa espírita, fica aí a sugestão da casa do Núcleo Espírito Emmanuel, no Jardim Imperador. É só mandar mensagem, ou até pela nossa página aqui, a gente manda a descrição, o contato, e o dia e horário certinho, tá bom? Uma ótima noite para o Zemiro Oliveira, para a Janete Pires, para a Sol Santos. Uma ótima noite a todos que estão aqui conosco, nesse estudo despretensioso que nós temos feito, todos os domingos, aqui pela página, às 18 horas da noite. E a gente agradece aí o carinho de todos. E como a gente estava dizendo, né, a página sempre tem pessoas novas na página, e não custa ressaltar o projeto do Recomeçar. É distribuído o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de forma gratuita, o livro físico mesmo, tá? Então, quem quiser saber aí mais informações, deixe uma mensagem aqui nos comentários, que deseja o livro. E na última postagem nossa da página, também tem um vídeo nosso falando a respeito do projeto, para você saber aonde retirar, o horário, aí a gente envia... Se realmente caiu também a conexão aí para vocês, porque para mim a tela onde eu me vejo aqui apagou toda. Tomara que... Às vezes já acontece isso de oscilar o sinal da internet. Tá? Mas para mim já... Ó, Rosângela Santana aqui com a gente. Anderson Souza, uma ótima noite. Janete Pires aqui comentando que adora esse programa, esse nosso estudo. Obrigado, obrigado a todos aí pelo carinho. Então, a gente gostaria de convidar a todos que tranquilizassem o corpo físico, a mente, que momentaneamente nós nos esquecêssemos das preocupações cotidianas, das tarefas, das obrigações, para que, nesses minutos, possamos nos conectar com a espiritualidade superior, com os benfeitores, com o mentor individual de cada um de nós, para que possamos captar e assimilar a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, dentro do nosso coração. Que Jesus abençoe a todos que estão aqui unidos conosco no mesmo ideal. Assim seja. E na questão 373, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? Aqui a gente já destaca que a sociedade acabou usando o termo como um xigamente, uma agressão verbal de o idiota e o cretino. Aqui Kardec se refere realmente à questão patológica, orgânica, de um idiotismo, da loucura, de um retardo mental. Tanto que essa parte aqui, idiotismo e loucura, é o título para esse capítulo que Allan Kardec utiliza. E mais pra frente nós vamos estudar aqui o que Emmanuel fala sobre essa questão, e o título que ele dá é alienação mental. Então é nessa questão, é nesse sentido que ele aborda, né? E tem muitas pessoas que pensam que, como diz aqui, né? Qual seria o mérito? Uma pessoa que está numa condição mental ali, que não tem nem consciência de si mesmo, aparentemente, às vezes com dificuldade de locomoção, de raciocínio, como se fosse vegetando, ou precisando de um auxílio mais direto. Então é nessa questão que Allan Kardec vai entrar no estudo. Ó, Maria Amélia também aqui com a gente, uma ótima noite. Então por isso que ele vai perguntar, né? Allan Kardec pergunta, Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? E aí os bens dizem, é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Olha só, né? É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Então nós vamos ver aqui a questão da reencarnação que vai nos trazer esse aspecto da justiça divina. De... Com a reencarnação, nós vamos ver que há justiça, né? Então aquele ser que nasceu ali, aparentemente, corpo físico, para os familiares, ele não teve início ali, né? Nós estudando aqui a doutrina, nós vamos compreender que é um espírito que já tem uma bagagem. Então, porque como poderia? Fala que é um espírito que abusou de certas faculdades. Mas como? Se ele nasceu nessa existência com essas limitações. Então nós vamos entender que é de existência anterior, em que o espírito tinha a condição, a saúde, física e mental, as faculdades para fazer o bem, e acabou se utilizando de forma equivocada, errada, e aí vem espiar, né? Que é o que os espíritos falam. Ó, a Rosângela Santana aqui, ó, dando uma boa noite para a gente, perguntando como conseguir os livros. Ó, eu vou estar concluindo a live, eu vou estar enviando aí para você o meu WhatsApp, o WhatsApp aqui do projeto, e aí a gente manda a descrição, a explicação do local certinho para você estar adquirindo, tá bom? Vou mandar uma mensagem para você, e é nesse número do WhatsApp do projeto, ó. deixa eu ver se eu ponho aqui, ó. 13 988 40 7154, tá bom, Ângela? Aí a gente envia o local para você retirar, aí nós enviamos o local para retirada, pelo localização, tudo certinho, tá? Ó, boa noite aqui, Renato Maciel aqui com a gente, falando que hoje é um dia especial, o dia dos irmãos. Boa noite, Renato, boa noite. Então, como a gente estava dizendo no estudo, a espiritualidade diz para Kardec, né, que ali é um espírito que já teve uma outra vivência e usou mal as suas faculdades, por isso que é uma forma de prisão para eles espiar, né? Eles dizem aqui, ó, é uma expiação imposta ao abuso de certas faculdades, é um tempo de prisão. e nós nos recordamos de uma, de um caso que conta-se que um grupo, uma instituição que cuidava, cuida e trata de pessoas com essas limitações mentais, com o idiotismo, a loucura, iam fazer um passeio, uma visita turística e colocaram num ônibus e foram, né, com com esse ônibus cheio dessas pessoas específicas, com essa característica específica, né, do idiotismo. Ó, uma ótima noite para a Val Flowers, Flowers, boa noite, boa noite a todos. E foi indo, esse ônibus foi para esse local. Eles estavam visitando o local que teve a, de, de Hitler, como que é o, como se fosse Auschwitz, né, aqueles campos de concentração, eles estavam indo fazer visita para aquele local e chegando lá, pararam naquele local, naquele campo de concentração que hoje em dia recebe pessoas para conhecer, tal, contar a história, com o intuito de que não se repita, né, espero, e aqueles seres, aquelas pessoas com idiotismo, com a loucura, com debilidades mentais, começaram a ficar agitados, que não era, era uma situação atípica ali para eles, agitados, não querendo o passeio, querendo voltar para os ônibus e os instrutores acharam aquilo um pouco estranho, fora do normal, não compreenderam direito o que estava acontecendo e eles resolveram voltar, esse ônibus resolveu voltar porque não ia dar para controlar todas aquelas pessoas. Depois, veio o conhecimento de um médium, esse fato, e a espiritualidade contou, falou, olha, esses irmãos encarnados aí que iam para o passeio com debilidades mentais são espíritos reencarnados justamente aqueles que eram os causadores daquela tragédia da guerra, que eles estavam ali voltando para aquele local, aquele grupo se uniu através de um magnetismo para ressarcir aqueles débitos e eram aqueles irmãos que estavam ali naquele grupo de Hitler que perseguia e matava mesmo, milhares e milhares de vidas como nós conhecemos da história da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vemos aqueles espíritos que tentaram fugir, aqueles seres que durante a guerra acreditavam que estavam escapando ali da justiça terrena, muitos daqueles logo que a guerra acabou que eles iam ter que pagar o que fizeram para a justiça dos homens ir para a prisão de fato, muitos deles fugiram, pediram asilo em outros países, outros tantos se suicidaram pelo orgulho de jamais ser entregue e pagar pelo crime que fizeram, muitos se suicidaram acreditando que a existência ali iria se extinguir e eles iam ficar ilesos sem precisar pagar pelo mal que fizeram, tantas vidas que foram ceifadas para aquele para aquela situação, para aquela meta trágica e obscura deles, né? Então, nós vemos que como na explicação aqui dos espíritos, o corpo serve como uma prisão, então os espíritos reencarnaram e estavam ali presos, o espírito preso no corpo de carne para ir pagando os débitos que eles mesmos fizeram em existência anterior. Mas dentro dessa mesma questão, Kardec continua a indagar a espiritualidade e diz assim, um corpo de idiota pode assim abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? E os espíritos dizem, sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele se abusa. Então, ali a inteligência que Deus nos dá, as faculdades que Deus nos dá, você vê, a gente vê espíritos, seres, homens de intelecto, de conhecimento, verdadeiros gênios mesmo, mas é o lado intelectual, avançaram no lado intelectual, mas se não tiver um lado moral, o que será feito dessa inteligência? O que será feito desses dons? Né? Certo momento, nós teremos que prestar contas. Então, é por isso que diz, o espírito, ele não é o espírito iniciante só porque ele está nesse estado de idiotismo, de loucura, de debilidades mentais, ele já foi um gênio numa outra existência, teve uma boa, um bom intelecto, boas faculdades e utilizou para o mal, para o crime, para a exploração, e aí vem tendo que ressarcir em outras, e aí nós vemos esses espíritos com idiotia, e essa existência não está sendo em vão, é a terapêutica para aquele espírito. Uma ótima noite para a Marcinha Martins também aqui com a gente, acompanhando o estudo. Boa noite, Marcinha. E aí, Allan Kardec vai fazer um pequeno resumo, depois de algumas questões de perguntas e respostas com a espiritualidade, ele diz, a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual e os maiores gênios podem ter muito a espiar, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior a que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Olha só que interessante. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro como o é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Então, aquele que faz mau uso vem espiar. Então, aqueles que fazem mau uso da inteligência das suas faculdades vai espiar. Vai ter que vir uma autoexistência e aí a gente vê esses espíritos que reencarnam nessas condições de idiotia, de loucura, de doenças raras, né? E falando em doenças raras, a gente também se recorda de um caso, numa casa espírita, um jovem foi conduzido para tratamento espiritual, passe, e chegou em cadeira de rodas, também com debilidade mental, débil mental, com a idiotia, com a loucura aparente e foi colocado ali, assistiu a palestra, tomou os passes e encerrou a atividade para o público. Dentro de uma reunião para trabalhadores mais fechada, uma reunião mediúnica, foi dito, a espiritualidade disse, esclareceu a situação daquele jovem que, em existência anterior, ele havia liderado e até mesmo manipulado aquelas ferramentas de tortura da época da Inquisição e disse o nome do instrumento, que depois a pessoa que acompanhou, pesquisou e viu que o nome, pelo nome, era um instrumento que eram amarrados os membros, os braços, as pernas e ao rodar uma alavanca, puxava todos os membros, iam quebrando e se, bom, enfim, né, ia se soltando e a gente já, infelizmente, já sabe a tragédia que levava a isso, né, e o curioso dessa questão, né, que aí o rapaz desencarnou e reencarnou nessa situação com o idiotismo, a loucura e nessa situação aí física e essa doença rara que esse jovem tinha nessa encarnação, que deixava ele na cadeira de rodas ali, era justamente uma doença rara que inflama e ele sentia muita dor em todas as divisões dos membros. Então, nessa existência ele sentia a dor que não havia anestesia que tirasse a dor de tudo aquilo que ele fez os outros sentirem. Então, ao torturar em existência anterior aquelas dores que as pessoas, as vítimas sentiam nas juntas, hoje a doença que ele tem, a limitação física, a dor que ele sente é justamente nessas partes desses membros igual ele fez os outros sentirem. Uma ótima noite aqui, está a Fátima aqui com a gente, meu tio Gilson Brizolino, ótima noite. Então, olha que curioso, né, nessa questão da reencarnação. Ele vem sentir o que ele fez que os outros sentissem. Então, a existência dele não começou nessa em que ele está com o idiotismo e loucura. Ele já teve um mau uso das suas faculdades, da sua inteligência em existências anteriores. Mas aí a gente vai analisar o seguinte, né? Bom, então, eu não fiz ninguém sofrer, não torturei ninguém como esse rapaz fez. Como a gente usou o outro exemplo do pessoal que perseguia, né, os alemães, os nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, eu não persegui, não matei ninguém, então também estou livre, né? A gente pensa nessa forma. Então, vamos ver se é realmente isso. Vamos ver aqui o que que o Emmanuel irá nos dizer sobre essa questão, sobre a questão 373. inclusive ele vai dar o título desse texto que se encontra no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, de alienação mental. Vou tomar um gole d'água aqui. Então, Emmanuel irá dizer, comentando essa questão, 373. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos, segundo a modalidade dos nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente. Quantos se consagraram no mundo a crueldade e a injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro. Legisladores despóticos que perverteram a autoridade que perverteram a autoridade. Magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo. Profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime. Expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão. e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência. Encarceraram-se, melhor, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que lhes agregam os pensamentos. aqui nós nos recordamos de uma passagem no livro Os Mensageiros, em que André Luiz está conhecendo uma instituição de um posto de socorro e ele trata que nesse posto de socorro tem um líder lá, o Alfredo, que vai mostrar um albergue, um local com muitos espíritos ali já desencarnados em tratamento, em loucura, com essa questão da loucura. Inclusive, o capítulo, até separei aqui, o nome do capítulo se chama Espíritos Dementados e André Luiz vai descrever no seu livro Os Mensageiros o que o Alfredo ali mostra para ele. E ele diz que ali são espíritos desencarnados com um olhar arregalado, vidrificado, com esse aspecto da loucura. André Luiz descreve que se assemelha com um manicômio terrestre. São vários e vários espíritos. E, de repente, se aproxima um rapaz e diz Alfredo, como que anda o meu pedido? Fiz o meu pedido referente às minhas terras, eu paguei um valor alto pelas minhas terras em que tem ali minha casa, minha família, os meus escravos para cuidar das minhas plantações, da minha fazenda e eu preciso, eu estou aqui, mas eu preciso voltar para lá, eu paguei caro aquelas terras. E o Alfredo ouve e responde, ô meu amigo, tente mudar o seu foco, sua ideia, tente ver outras coisas, você não pode retornar agora, não seria correto, você ainda está em desequilíbrio, e aconselha o rapaz se acalma um pouco e se afasta. De repente chega outro próximo ali naquele salão e indagra o diretor, o coordenador daquela aula, Alfredo, Alfredo, eu preciso voltar para lá, eu vou ser passado para trás, é injusto, tem a questão da herança dos meus avós e os meus primos estão armando para cima de mim, eu tenho certeza que eu vou ficar fora desse testamento, dessa herança, da divisão dos bens e eu preciso estar lá, não é justo, não está certo, eu já estou bem aqui, já me tratei, estou melhor. E aí o Alfredo aconselha meu irmão, procure focar em outras coisas, pensar em outras coisas, na oportunidade de Deus, vendo os tesouros imperecíveis da divindade, todos nós iremos largar esses tesouros, eles também terão que largar e devolver para o verdadeiro dono, que é Deus, somos todos usufrutuários e acalma, o rapaz se acalma, se convence e se afasta. E por fim chega uma mulher e fala, Alfredo, pelo amor de Deus, eu já estou bem, inclusive eu fiquei mal aqui justamente por conta do meu marido, tenho certeza, mas eu precisava de um tratamento, já estou melhor, já estou com as minhas ideias mais equilibradas, mas é o seguinte, o meu marido, ele se encontra com as minhas filhas e ele quer desmoralizar o nosso nome, eu tenho certeza que eu fiquei mal por causa dele, eu preciso retomar, visitar minha família, voltar para o meu lar, para reestabelecer e afastar ele das minhas filhas, porque ele é o mal da nossa família, eu sei que eu estou ruim por conta dele, mas eu preciso voltar, e o rapaz aconselha minha irmã, fica tranquila, pensa em outra coisa, esqueça um pouco, qual de nós poderá ser útil e ajudar o próximo se não nos ajudar a nós mesmos primeiro, você nesse estado, você não iria conseguir auxiliar, tente se melhorar, reequilibrar suas ideias, para retomar ao lar, e curioso que todos ali não se deram conta ainda que já tinham desencarnados, estavam ali naquele estado de loucura com essas ideias fixas, e ao se afastar, o Alfredo, coordenador, diz para o André Luiz, André Luiz, esses irmãos, todos se passariam como normais entre os encarnados, muitos deles se passariam como normais, e aqui eles já estão há um certo tempo nesse estado de loucura, porque eles fixaram os seus propósitos em propósitos inferiores, paixões menos dignas, ideias fixas nesses propósitos. Então, ele diz, não tem, explicando sobre os três exemplos, não tem nada demais se preocupar com a fazenda, com a família, não tem nada demais se preocupar e cuidar da herança, não existe problema nenhum em se preocupar com as filhas e estar perto delas, porém, eles ainda acreditam que estão encarnados e tentam dissimular os seus verdadeiros propósitos. Então, André Luiz fica mais atento para, mas, que propósitos, né? Então, o diretor ali fala, André Luiz, nós conhecemos o caso de cada um especificamente. Eles tentam ocultar de nós, mas aqui na espiritualidade não tem como ocultar o seu propósito como na terra, né? O que a gente utiliza, assim, de máscara, né? E mente faz artimanhas. Então, ele conta para o André Luiz, o primeiro rapaz que procurava reaver a fazenda, preocupado com os escravos, ele nada mais queria do que continuar exercendo a sua tirania, a sua tortura, ali, dominador. Não tinha propósitos elevados. O outro rapaz que dizia sobre a parte da herança, que os primos queriam roubar a parte dele, na verdade, era ele que agia dessa forma. Ele já tinha um plano traçado para ficar com tudo e fazer as artimanhas da documentação, ficar com tudo e não dividir nada com os familiares. Na verdade, era ele que estava com esse verdadeiro propósito que ele tentava ocultar. e, por fim, a moça, que desejava mostrar uma preocupação com as filhas, um instrutor esclarece, na realidade, ela desencarnou pouco antes de conseguir executar o seu infeliz e terrível plano. Ela desejava envenenar e matar o próprio marido, só que ela desencarnou antes. Então, ela ainda deseja, na realidade, voltar para próximo da família, acreditando que ainda está encarnada, viva, na carne, para finalizar o seu propósito, que seria de matar o esposo. Então, ela está nesse estado de loucura, fique somente em propósitos infelizes e a ideia física e ideias fixas nos leva à loucura e são espíritos dementados na espiritualidade e o benfeitor diz, entre os encarnados passaria como pessoas normais. Então, vamos ver como Emmanuel irá concluir esse ensinamento aqui no texto dele. Então, Emmanuel irá dizer, e a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, sela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas, em dolorosas perturbações. Olha só que curioso, né? Aqui, na questão 373, os espíritos respondem dizendo que a expiação é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. Sobre a questão dos espíritos com os seres, né? dos homens aí, na situação, na questão de idiotismo e loucura. Então, ele diz, é um tempo de prisão. Então, os benfeitores disseram ali para Allan Kardec, no livro dos espíritos, que é um tempo de prisão. E olha como Emmanuel aqui, sutilmente, irá definir prisão. Sela preciosa de tratamento. Então, essa prisão que o espírito está momentaneamente no corpo não é ali uma vingança, não é uma punição Deus ali querendo castigar. É o único tratamento. Emmanuel, eu irá dizer, é a única terapêutica para semelhantes doentes. É a célula preciosa de tratamento. Então, e Emmanuel irá dar um recado aqui para finalizar para os pais que têm esses seres. E olha que interessante como ele vai concluir esse estudo. Todos vós desse modo que recebestes no lar anjos tristes no eclipse da razão conchegai-os com paciência e ternura por quanto são como quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado. Inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a se perder e que hoje retornam à concha dos nossos braços esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia para a benção da liberdade e para a glória da luz. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos. A Key Campos aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos que participaram desse estudo. Que a gente saiba ver Deus como um Pai amoroso que faz sempre o melhor por nós. Aqueles que têm em casa, têm o seu círculo ali, seres que necessitam do nosso apoio, do nosso cuidado, com retardo mental, idiotismo, loucura. É o tratamento necessário para esse grupo. E aqueles que estão envoltos, estão envolvidos. De certo, como diz Emmanuel, auxiliaram na queda. Então é necessário que seja endereçado a todos eles o máximo de amor, de carinho e sem qualquer julgamento da nossa parte. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, possa recolher dentro de cada um de nós os melhores sentimentos de paz, de amor, de caridade. E a espiritualidade, estando em posse desses fluidos, enderece para o local, para aqueles que mais necessitam. da nossa parte, da nossa parte, se possível, gostaríamos de solicitar, de pedir que essas emanações, essas energias de amor e de caridade, possam ir em especial para nossos irmãos especiais, para todos aqueles que estão passando pela prova da limitação física e mental. Que Jesus nos ampare, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela presença de todos e a você muita paz. que a gente possa se encontrar aqui novamente no próximo domingo a partir das 18 horas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.